O carro de Lionel Messi custou mais de 35 milhões, mas é apenas um dos muitos carros caros que jogadores de futebol possuem. Começando pelo carro mais barato que um jogador de futebol possui, foi concedido a David James como punição por ser o pior jogador de seu time. E este carro não é apenas feio como ele, tem três rodas e faz barulhos de animais. Mas este pedaço de lixo de um dólar é o carro mais barato do mundo. Nesse vídeo há carros que valem centenas de milhares de milhões, e como eu disse, um carro que vale 35 milhões. Mas primeiro um jogador de futebol possui um carro de 60 mil dólares, que eu pensei que apenas garotas dirigiriam. Steven Ireland deve ter se sentido como a Barbie, porque ele comprou um Range Rover com assentos rosa, rodas rosa e detalhes rosa nas laterais e na frente. Agora, ele alegou que o carro era de sua esposa, mas ela nem sabe dirigir. Então, o cara realmente gastou 60 mil dólares só pra ter isso. Mas Neymar gastou ainda mais em um carro que deixaria Elon Musk orgulhoso. Neymar é um deus. Esses carros Beast do Hype foram levados para as ruas, então Neymar personalizou este grande caminhão cibernético preto da BBC que também tem o logotipo laranja da Puma. Agora, Neymar não o comprou apenas para ostentar. Ele o usou para fazer missões secundárias e até fingia ser um Uber. Este é o pior Uber de todos os tempos. Mas mesmo que um veículo de US$ 100 mil seja legal o suficiente, Alba Mayang gastou ainda mais em um carro que pertence a uma joalheria. Veja, ouro geralmente é algo que jogadores de futebol colocam em correntes ou relógios, mas Ayan construiu algo diferente. Você está pronto para ver seu carro agora, embora ele tenha transformado seus lambos em ouro? Não eram eles. Seu Henry Dourado é meu favorito porque Elon está apenas brilhando. E Dourado veio com umas grandes rodas pretas da BBW. Então Alba Mayang já está sempre acelerando no Chiquit, porque custou 150 mil mas o carro de Mario Bellatel. Não só custa o dobro como pertence ao exército pelo museu que as manchetes diziam veja meu garoto Mario já visto por aí com veículos de quatro rodas camuflados, usando macacões camuflados, até mesmo chuteiras camufladas. Mas quando ele ativizou Bentley personalizado para combinar como os rios encaixam no carro, dele não parecia apenas ter sido feito para a terceira guerra mundial. Mas também começou uma grande controvérsia. Mario estacionaria essa coisa onde quisesse e provavelmente porque ele pensou que sua camuflagem se misturava ou algo assim. Mas as pessoas definitivamente notaram porque a polícia não só deu a ele mais multas de estacionamento do que eu posso contar. Como suas controvérsias de estacionamento se tornaram tão virais que seus maiores inimigos caçaram seu carro e literalmente mijaram nele. Agora, Mario foi quem ficou puto e deu o carro para um companheiro de equipe. Mas um presente de 200 mil dólares não é nada comparado ao carro de uma lenda do futebol que ele criou. Sempre fui um entusiasta de carros. Para realmente fazer parte do processo de montar tudo e fazer acontecer, isso só dá você aquela sensação extra especial de quando está pronto. Sim, Beckham o personalizou com uma pintura toda preta. Suicídio portas e um motor com potência suficiente para ir de 0 a 60, mais rápido do que você pode assinar o kickflick. Teste-o assinar de qualquer maneira. É claro que Beckham ficou animado quando foi concluído e depois disso ele quis chicoteá-lo como se fosse intocável. É um carro de ótima aparência, mas seu Maserati custou apenas 250 mil, um carro que custou ainda mais. Teve um jogador de futebol atacado por fãs. Uma situação tão louca só aconteceu porque o carro louco tinha dono por uma estrela do futebol. E é claro que foi uma bomba. De novo, cara. Esse cara tem alguns dos chicotes mais loucos que eu já vi. Mas um dia, quando ele pegou um de seus carros pretos, que se misturou com a noite, ele o personalizou para se destacar na luz. Sim. É o Emmer Albameyang e é seu Lamborghini, o Prunch Spider. Ele quer mudar a cor e quer colocar um enorme nele. O Lamborghini Huracan do cara não só tem um happy holográfico com detalhes vermelhos e um teto conversível vermelho. Ele literalmente postou dizendo que você precisa digitar códigos de trapaça do GTA só para conseguir algo tão insano quanto seu chicote. Trapaça secreta da Lamborghini. Porque custou 208 mil. Mas o carro de outro jogador de futebol não vale apenas quase o dobro disso. Quase lhe custou a vida. Essa mancha laranja costumava ser um carro que parecia com essa McLaren laranja. Era o lendário Paulo. Também tinha preto aros pretos e um dos motores mais loucos que qualquer superar tem. O que combinado com o fato de ser feito de fibra de carbono, ela permitiu que ele acelerasse até 200 metros por hora. Mas dirigí-lo tão rápido acabou levando Paulinho a bater. O dano parecia impossível para qualquer um sobreviver. Então, embora seu McLaren tenha sido completamente destruído e não valesse nem de longe tanto quanto seu preço original de 500 mil, pelo menos Paulinho sobreviveu e pôde seguir em frente. Mas outro jogador de futebol comprou um carro que agora custa apenas 750 mil. Ele anda para trás. O que diabos? Pelo menos as portas fazem. Marcus Rashford sacou dinheiro em um dos carros mais luxuosos do mundo. Mas espere. Não era um Rolls Royce preto simples como você pode encontrar em qualquer videoclipe de rapper, porque rolos como esses custam apenas cerca de 400 mil. O carro de Marcus era especial. Edição, versão Manser, record fumaça por foco como um kit de carroceria personalizado. Orato também tem portas que abrem para trás um interior azul bebê. E claro, estrelas, noteto e não só seus papéis também são uma das corridas mais rápidas do mundo. Ele vira o manchete porque custou 3 quartos de milhão de dólares, mas por mais legal que seja ter um carro com 4 rodas, gastando 900 mil deu outro jogador de futebol um veículo ainda mais. Louco. Com 6 rodas, este chicote pode escalar montanhas, pular dunas de areia e até mesmo dirigir na água. É literalmente como um veículo do exército australiano, mas é um Mercedes do jogador de futebol Sully Munari. Ele está sempre postado com sua versão totalmente personalizada. É todo branco, tem uma suspensão aprimorada, aros indestrutíveis e 3 pneus de cada lado por dentro. Ele até tem bancos de corrida de couro branco com TVs acopladas ou ele pode assistir filmes de corrida. Mas se ao menos o chicote fosse algo que algum cara pudesse pagar, porque surgiram notícias aleatórias de que a polícia rendeu depois que ele não fez os pagamentos, o cara realmente comprou uma caminhonete de 9 mil dólares que ele nem conseguiu pagar. Você não passa de um garoto, garoto, garoto. Bom, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Chega de carros baratos. É hora de nós falarmos sobre carros em um nível totalmente diferente de caro. Nosso primeiro carro de 1 milhão de dólares é do papai, quer dizer, Cristiano Ronaldo, e foi projetado para se parecer com um tubarão. Honestamente, isso era algo que ninguém sabia até que Ronaldo apareceu em algo novo com uma pintura prateada. Detalhes em preto e até mesmo um leve acabamento vermelho que lembra sangue. A edição especial da McLaren de Ronaldo não foi feita apenas para se parecer com um tubarão cruel. Já que os tubarões são um dos hospedadores mais rápidos do oceano, seu carro foi construído para funcionar como um carro de Ronaldo poderia ser jogado em um modo de corrida onde vamos de 0 a 100 nigger muito rápido, ele pode facilmente ultrapassar 200 mp. Então Ronaldo realmente caiu um milhão de dólares, é um dos carros de rua mais rápidos do mundo, mas solitário carro de Messi não, só custa 1,6 milhões como é ilegal agora. Messi realmente não sabe inglês, tão bem que ele provavelmente nem sabia que a lei existia quando ele comprou esse carro. O carro dele parece um maldito transformer, e o cara deve ter tido um need for speed, porque seu Pagani agora só ultrapassa 230 minutes per hour. É tão rápido que dirigir essa coisa nem é permitido nos Estados Unidos. O Pagani do Messi pode fazer com que eles sejam parados. Mas até mesmo, de 1,6 milhões de dólares, de superar, não chega nem perto do carro mais caro que um jogador de futebol, possui porque para subir de nível alguns jogadores de futebol gastaram mais de 2 milhões em algumas das Ferraris mais raras do mundo. A primeira das quatro sobre as quais falamos saiu direto de um videogame, porque fosse o único lugar onde vi Ferrari Monza até o Holanda aparecer em uma Meu Garoto, caixinhos dourados, atraiu muita atenção porque seu carro não só parecia. Louco, mas também tinha o maior motor de qualquer carro da nossa lista até agora. Tipo, ouça essa coisa de cara. Mas o parabrisa invisível da Holanda custou apenas 2 milhões. A Ferrari de Ronaldo era mais cara e foi comparada a uma nave espacial, com quase nenhum desses já feitos. Ronaldo chocou o mundo. Apontar para algo com 850 cavalos de potência e esse maldito carro não voa por toda a estrada. As pessoas o comparam a uma nave espacial agora mesmo, embora não possa pagar nem a versão Lego por 1.450 dólares. Ronaldo gastou 2,1 milhões em sua Ferrari Daytona. Mas por mais legal que fosse aquele carro novo, não era tão caro quanto um clássico do velho jogador de futebol, John Terry. Sede ele mesmo? Uma das Ferraris mais raras já feitas. Sua Ferrari Enzo Azul, bebê, pode ser algo que ele ama e acelera em todos os lugares. Mas 2,2 milhões por algo que só os vovôs achariam legal. Isso é nada perto de ser tão louco quanto a Ferrari mais cara que um jogador de futebol possui. Tudo bem, essa mãe Aubameyang é louca. Tipo, como diabos ele tá nesse vídeo de novo. Não importa. Cara, no começo Aubameyang manteve sua lei Ferrari até que ele quis trocá-la. Mas quando as manchetes afirmaram que ele estava prestes a estragar seu chicote ao envolvê-lo em uma nova cor, as pessoas não apenas odiaram a ideia. Tudo que Aubameyang conseguiu dizer foi, como eu disse, odeio homem a menos, não damos a mínima você está pronto para sentar, não está pronto ou estou muito feliz porque como um sonho você sabeu em prisão e usubri isso e isso aconteceu hoje. Então eu vejo porque eu faço era esconder porque agora era holográfico 2,3 milhões la Ferrari é um dos carros mais loucos que alguém já viu, mas tudo bem chega, como o Rari, porque outro cartão de lendas do futebol não custou apenas 3 milhões e ela tinha acordado em uma. Espera. Você ouviu que eu acordei em um Bugatti? Sim. Benna realmente acordou com um Bugatti cinza e preto de dois tons. Mas não é só Sunnyflexes em quase todos os PCs. Tem óculos de grife para combinar e até comemorou com seu bolo de aniversário. Ele chicoteia seu Bugatti em todos os lugares porque ele ultrapassa 250 mil por quarter. Como se eu estivesse começando a pensar, cara, tentando ser o próximo Andrew Tate ou algo assim. Bem, de que coreus e o cara BT você não é relevante a anos volte para a cadeia ou algo acima? Mas, mesmo que a vaia de Benzema tenha custado a ele 3 milhões, boagizão, propriedade de outros jogadores de futebol, por 3,5 milhões, é um carro que nenhum jogador de futebol possui, certo Erling Holley se malgo tão insano. Não é apenas rápido. Ele literalmente brilha no escuro carro. Mercedes AMG1 da Holanda é um dos carros mais raros do planeta. Então vem agora. É claro, comprar um super ar de 3,5 milhões iria se tornar viral. Mas há um carro dos deuses do futebol que custou 10 milhões e é mais rápido que aviões. Os fãs cercaram Cristiano Ronaldo quando ele chegou em algo que eles nunca tinham visto antes, porque seu carro não é apenas um dos 10 já feitos. É tão raro que aparentemente nem Elon Musk conseguiu um e o Bugatti Cordiore o de Ronaldo.